Eu tô aqui pra comentar o pseudo-escândalo que agora o Omar Aziz, como ele na verdade tá sendo deschavado em todos os lugares que ele vai, na internet, na imprensa, e aí por falta de escândalo, né, vieram agora com essa da Covaxin. Eu vou trazer poucos dados pra vocês, porque vocês vão ver diversas e diversas e diversas, assim, tentativas de transformar esse assunto num escândalo, tá? Pra quem não sabe ainda, o irmão do deputado Luiz Miranda, trabalha ainda no Ministério da Saúde, e segundo ele, ele avisou o Palácio do Planalto que havia uma possibilidade de superfaturamento na compra da Covaxin, que é a vacina da Índia, tá? Essa vacina da Índia porque a Índia tá conseguindo fabricar e tal, como a gente tá com falta de vacinas, e a Anvisa deu a autorização, se eu não me engano foi emergencial pra esse caso, o governo fez uma reserva de orçamento no valor de 1,6 bilhão de reais, mais ou menos no dia 20 do 2, 20 de fevereiro. Em meados de março, depois da reserva de dinheiro pra poder comprar essa vacina, em meados de março, esse servidor falou da possibilidade, diz ele que falou da possibilidade do superfaturamento dessa vacina. E aí, após março, até agora, nós estamos no mês de junho, isso explodiu, né? Explodiu agora, essa semana, depois de um encontro, inclusive, do Renan Calheiros com membros ali, ligados a esse escândalo. É, pseudo, escândalo, mais uma vez. Aí, eu pergunto pra vocês, que escândalo pode existir se houve uma reserva de dinheiro e não houve nenhuma compra de nenhuma dose da Covaxin? Existe superfaturamento de algo que você não faturou? Existe corrupção de um dinheiro que não saiu do caixa? Então, agora vão ficar dias e dias e o Fantástico vai fazer matéria no domingo e vai virar o Satanás do avesso, né? Bolsonaro vai cair, né? Porque já estavam perdendo interesse nessa CPI, tinham que inventar um fato. Mas fato é que não se comprou nenhuma dose da Covaxin. Eu estava ao lado do ministro da Saúde, quando houve uma coletiva de imprensa ali no Palácio do Planalto, vários repórteres perguntaram sobre a Covaxin e o ministro Marcelo Queiroga respondeu exatamente isso. Sobre essas questões envolvendo a vacina da Covaxin, como que o governo vai fazer? Ainda não comprou a vacina, né? Aí perguntaram de novo. Mas e esse superfaturamento, ministro? Nenhuma dose, ele usou a palavra, nenhuma dose dessa vacina foi comprada. Aí alguém repetiu a pergunta. Eu falei em que idioma? Eu falei em português. Então não foi comprado uma dose sequer da vacina, com a Covaxin, nem da... Porque parece que está falando grego, né? Grego com latim, sei lá, aramaico, que a pessoa não entende. E aí vem pessoas como Omar Aziz, Renan Calheiros, querendo transformar nada em notícia. E o que que é esse nada? Não aconteceu nada. Nada. Não foi comprado nenhuma dose de vacina. Então não há superfaturamento. Então não há nenhum problema. Então fica essa notícia. por favor, compartilhem esse vídeo, porque em todos os jornais você vai ver uma tentativa de assassinato de reputação do presidente Bolsonaro, como sempre e mais uma vez. Mas a gente vai estar aqui sempre para poder trazer a notícia para você da forma mais simples possível, mais transparente possível e de uma maneira que você perceba que o máximo que podem acusar o presidente é de ele ser bruto às vezes. Só.